Shakira viraliza a nova música com indiretas para ex-marido Piquet, tesouro judeu escondido desde a segunda guerra mundial é encontrado na Polônia, avião cai no Nepal neste domingo e deixa mais de 60 vítimas, monarca é assim como Nicolás Ferreira e outros perdem suas contas no Twitter, o grupo Wagner cobra a Rússia por serviços feitos na guerra contra a Ucrânia, esse será o vídeo de hoje, e aí pessoal beleza meu nome é Bruno Fabio esse daqui é o Planeta Novo e se você ainda não é inscrito no canal vai se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente, no vídeo de hoje a gente tem um absurdo da semana e hoje eu estou aqui com o Digo Blackson no domingo certo, dessa vez a gente não vai falar mal do Lucão, que é uma tradição de domingo né, a gente sempre pode falar mal do Lucão, o Lucão está com uma pedra no rim, uma não né, várias, a gente não sabe quantas e também assim, apareceu do nada, ele estava bem até chegar em casa né, não, brincadeiras à parte né, boa sorte pro Lucão, é porque ninguém sabe o quanto que o Lucão é escroto aqui dentro dessa equipe de trabalho e aí a galera vai ficar com pena dele, mas ele é um escroto, entendeu, se a galera acreditar né, também tem essa, que a galera não vai acreditar que ele é escroto, a gente vai ver a foto dele, bota a foto dele, parece uma pessoa muito boa, ele é o Casimir do Mal, essa é a verdade, tipo isso A gente deixou pra bater nele no momento que ele estava aí, é tipo, tá ligado, não tem nem como se defender, vamos ver, bom, então qual que vai ser a meta de like pro vídeo de hoje? A meta de like pro vídeo de hoje eu quero 21.350 likes, 21.350 likes e na quinta posição a gente vai começar falando sobre a Shakira, mano a Shakira foi num projeto que a gente até conhece, porque a gente foi pra Argentina né, foi lá na Argentina, conhecemos o Kie, o Kie Mut, o Kie Mut, você pode conhecer até a música dele, o Kie, é Bucanas, a primeira lançada, muito boa, muito boa mesmo, ele é um trapper que é da Nigéria e mora em Buenos Aires, olha só, os pais deles vieram da Nigéria, hoje eu acho que mora na Nigéria inclusive, foi pra São Paulo, tiveram ele lá e aí ele foi morar na Argentina, então ele é filho de nigerianos, brasileiro, que mora na Argentina pra fazer medicina e ele é trapper, olha que doideira, então ele mostrou pra gente algumas coisas da Argentina, a gente falou, por que que tem de trapper aí e tal, e tinha esse bizarrap aí, que basicamente o cara tem um quarto com tudo ali pra ele produzir a música, o microfone, e ele chama alguns artistas pra cantar lá, então tem a Nick Nicole, que já foi lá, o Alemão, o que mais, tem aquela outra lá que tem várias músicas estouradas, e é tipo um perfil da Pineapple, ou então aquele que tinha no Rap Box, putz nossa, tô ficando velho, tô pra você esquecer das coisas, é que tinha um cara sempre cantando, pior que eu lembro, eu lembro, caralho, o Léo vai ficar muito puto ver isso aqui, mas tinha o do Rap Box, que foi o Duns, eu lembro a música do Duns, o nome era Condor, eu não lembro o nome do perfil, enfim, né, então tinha lá o trabalho também do Rap Box, que tem que ser lembrado aqui, a gente gosta de lembrar os amigos do Rap quando a gente pode sempre, né, então agora ela foi até esse trabalho lá na Argentina, vai lembrar, acho que aqui ela canta pop, né, ela não é rapper, ela não é a Lil King, ela é ninguém do tipo, ela é do pop, ela é do reggaeton, de outro tipo de vertente, e ela foi até o cara lá pra fazer um rapzão contra o Gerard Piquet, que é o ex-marido dela, jogador do Barcelona, que se aposentou agora também, né, ela resolveu, o Piquet criou uma liga lá na Espanha de futebol, que é uma espécie de futebol de aposentados, recém-aposentados, então é uns caras que, tipo assim, tá com um pique muito bom ainda, o cara, tipo assim, ele não tá mais pra ser o profissional, o pique lá que ele era, mas pra ele jogar, tipo, contra um monte de velho, ele é muito bom. Então, tipo, na Vars e o bicho é massa. Que no Mestre tem o Master, que é um footset que funciona assim. Então, ele criou essa liga lá, e olha que doideira, ele começou a chamar dois jogadores, acho que a cada 15 dias, um bagulho assim, ou a cada 30 dias, ele começou a chamar dois jogadores que são assim, que acabaram de se aposentar, pra participar no meio da galera. E tem um cara que ele joga profissionalmente na Série A, que tá jogando lá e ele não pode, então ele, tipo, se fantasiou inteiro, tipo assim, ele bota uma máscara de mexicano, jogando, bota, tipo, roupa até aqui, assim, cobrindo os braços, as mãos, as pernas, tudo, pra ninguém deixar ele. Olha que doideira. E o cara é jogador já, tipo, profissional, que tá até hoje jogando. Tipo, de tão hypado, tá, tem um milhão de pessoas que assistem esses jogos por, tipo, por jogo, assim, ao vivo, né? Sim. Então, o Piquet tá lá, focadão nessa liga, e a Shakira, cara, ela foi traída mais de 50 vezes, porque tá saindo na mídia recentemente, certo? E não deve ser fácil, né? Porque, tipo, ela sempre foi também um sex symbol. Se você é uma mulher, você já é um sex symbol. Basicamente isso. Então, tipo, se você é uma mulher, tem muita gente querendo ficar contigo. Muito mais do que se você for um homem. Agora, se você é a Shakira, tá ligado? Pô, eu já vi o 3K falando que a mulher que ele acha mais bonita da história é a Shakira. Então, tipo, tem muita gente que tem essa opinião. Não é só ele, quem viveu, principalmente, nos anos 90 ali, tem a sua opinião, porque ela era uma espécie de, sei lá, ícone sexy latino no mundo e tal, tal, tal. E ela dançava muito bem, cantava muito bem, fez muita música muito famosa, tem a música mais famosa de toda das Copas, que é o Waka Waka. E, tipo, ela teve até essa entrada mais fácil no futebol por conta do relacionamento com o Piquet ali. Só que daí teve essas traições que, inclusive, falaram que o Piquet chegou a ficar com parentes de jogadores que jogavam com ele no Barcelona. Imagino. Até agora, recentemente. Então, o Piquet meteu o louco, né? E ela lançou essa música no Bizarrap e a música, com dois dias, já estava com cem milhões de views. Dois dias? É, eu fui ver, eu falei assim, mano, essa música vai pegar muita view. Mas, quando eu fui ver, eu fiquei, caralho, a Shakira é absurda, pô. Eu acho que quem no mundo que pode lançar uma música em dois dias pra ganhar cem milhões de views? Quase ninguém, né? Só a Taylor Swift, olha lá. Aquelas, o Blackpink, esses caras aí lá do K-pop, bate. Sim, esses bate, mas outros não. É, tipo assim, conhecido pela sua avó. Ó, quem que lançaria, entendeu? É isso? Não, tem. Que conhecido pela sua mãe. Então, ela soltou algumas ímãs ali que vale a pena ser destacadas. Como, por exemplo, sou grande demais pra você e é por isso que você está com uma garota igual a você. Ela ainda soltou... Nossa, pra mim a mais forte foi quando ela falou que ela vale duas de 22 e eu trocou uma Ferrari num Twingo. Nossa! Meu pai, meu pai, quando terminou com a minha mãe lá, separou, né? Minha mãe tinha construído as coisas junto com meu pai, até porque quando ela conhecia meu pai, meu pai morava literalmente num camping, então, tipo, eles tinham que dividir as coisas, só que, tipo, minha mãe abriu mão de boa parte. Ela queria um lugar pra morar e pronto. E aí, nisso, meu pai tinha ali uns carros velhos, que ele... meu pai fazia dinheiro assim, comprava carro velho e vendia carro velho. Brick. Brick. E aí, ele tinha uns carros velhos lá, e ele pegou, acho que o pior de todos, deu pra minha mãe, que era o Twingo, tá ligado? Minha mãe tinha um Twingo, então, eu entendi muito bem o que que a Shaquille falou aqui. Tô com uma Ferrari pro Twingo, velho. É de f*** da coisa, meu. Tem uma outra parte que ela fica soltando vários significados pra piquê, ou pique, tá ligado? Tipo assim, que... Ela não tá falando do piquê, mas ela fica falando sem parar, tá ligado? Tipo assim, tipo, ah, tô nesse pique, agora eu vou fazer um salpique, tá ligado, não sei o que o que. Ah, pode crer. E aí, ela fica fazendo isso, né? Então, tipo, na música em si, a música parece que é toda feita pra ele, parece que é uma adice pra ele. E ela foi fazer quase como uma brincadeirinha, porque ela é tão grande que aquele projeto fica parecendo que, porra, olha só, ela tá descendo lá do Olimpo, tá vindo aqui pra falar com o cara que é um mero mortal, apesar do bizarro rap ser gigante já também, né? Ela tá vindo falar com um mero mortal e, tipo, tá fazendo um rap, tá ligado? Tá fazendo uma música no beat do moleque. Tá ligado. E aproveitou a oportunidade pra fazer essa música que provavelmente vai virar um sucesso pra dar uma reerguida f*** na imagem dela, principalmente entre as pessoas mais jovens, tá ligado? Porque se você parar pra pensar que tem 100 milhões de views, é mais ou menos... A gente pode comparar aqui com o Kill Shot do Eminem. Pô, é muito grande, mano. Kill Shot do Eminem também, tipo, o Eminem tava... Tipo, ele não é que o Eminem deixou de ser Eminem. Igual, a Shakira não deixou de ser Shakira, sério. Então, tipo, só que ele não tava mais em tanta evidência. Lançava lá o Recovery, não dava tanta view lá o álbum dele, né? Sim. A Shakira é a mesma coisa, tipo, lança o trabalho dela, mas, tipo, não é a mesma coisa de antes, tá ligado? Não é um waka waka. Um estouro. É, que não é os... Fala assim, ó, 10 maiores artistas de 2022. Não tá a Shakira. Isso. Talvez no final de 2023 esteja a Shakira, por conta dessa música, tá ligado? Na quarta, pessoal, a gente vai falar sobre um tesouro na Segunda Guerra Mundial que foi encontrado na Polônia. Eu achei isso aqui um absurdo também. Quase 400 objetos. Não é, tipo, um, dois, três, é 400, né? Objetos foram encontrados. São todos abandonados desde a Segunda Guerra Mundial. E isso numa casa na Polônia que tava ali, abandonada. Essa casa fica na cidade de Lodz, que fica na região central do país. E eles acreditam que, na época da guerra, os donos da casa eram judeus e esconderam esses objetos pelo medo de convívio e tudo mais, pra não ir pra um campo de concentração que tinha naquela região, na Polônia, certo? Ou então pra não ir pra um campo de extermínio, que era basicamente você ir pra, né, pra se executar. Então, entre os objetos, tem alguns itens como menorás e chanúquias, que seriam alguns objetos de celebração judaica, entendeu? Então, de movimento, que mostra que realmente era de judeus, né? E o vice-prefeito da cidade apontou algo ali que é mais uma percepção dele, né, do que um fato em si, mas que provavelmente é um fato. Ele falou, pô, provavelmente os caras enterraram na casa esse tesouro ali, pensando que um dia ia voltar pra desenterrar. E provavelmente eles não voltaram. Pode crer a verdade, né? E um dos membros da equipe que achou ali o tesouro, disse que os itens estavam embrulhados num jornal e guardados em uma caixa de maneiras, e que estão muito bem preservados. Agora eles vão ser enviados pro Museu de Arqueologia da cidade, e ser estudado pra ver até a origem, se vocês conseguem encontrar quem eram os donos e tudo mais, porque talvez não seja algo tão difícil, né? A gente não sabe porque, como os nazis passaram por ali, de 1940 até 1944, dominaram o local, muito documento foi destruído, aquilo ali, qualquer ligação que tinha com o país que anteriormente eles queriam destruir, imagina, por exemplo, o seguinte, a Rússia tá pegando agora lá a Kharkiv, né? Você pode destruir tudo que tem lá de, ah, quem é o dono desse terreno, quem é o dono daquilo, por quê? Porque você não quer saber quem que é. Você quer refazer o local com a cara da Rússia, certo? Não é essa a intenção? Aqui era a mesma intenção dos alemães. Então, provavelmente tudo foi muito destruído. Se eles tiveram sorte de não ter sido, porque na época que os alemães perderam a guerra, eles foram mandados destruir tudo, queimar tudo, 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 tudo. E teve gente que foi inocentada por causa disso, o cara literalmente trabalhou anos lá matando pessoas e não tinha como provar isso, tá ligado? Alguns locais não foram queimados, não deu tempo, porque eles foram cercados antes, por vários motivos. E a guerra acabou antes. Exatamente, o cara ia fazer e não conseguiu fazer a tempo. Então, a gente tem até o caso do Ivan, o terrível, que tem um vídeo aqui no canal, que você pode assistir, onde a gente fala sobre um cara que passou 60 anos, basicamente livre, quase 60 anos, depois da guerra, onde ele ficou usando uma outra identidade, ninguém sabia que ele era o tal do Ivan, o terrível, que era o responsável direto por um milhão e meio de mortes. Então, o cara é... Olha só, o nível de pessoa que conseguiu fugir, tá ligado? E por conta de alguns documentos encontrados, eles conseguiram descobrir que ele era tal pessoa, certo? Mas tem que assistir o vídeo, porque tem ali algumas reviravoltas no meio também. Bom, e aqui no caso, se aparecer algum documento, talvez eles descubram a história por trás dos objetos, mas de qualquer forma, já é algo muito valioso, principalmente para um museu, né? Na terceira posição, a gente vai falar da queda de um avião bimotor no oeste de Pokhara, no Nepal, que deixou pelo menos 68 vítimas esse domingo. Quando a gente fala pelo menos 68, é porque dentro do avião a gente tinha 72 pessoas, sendo que 68 delas já foram confirmadas como corpos encontrados, certo? E não como sobreviventes. Quando é anunciada dessa forma pelos bombeiros, a gente já sabe que a pessoa perdeu a vida. Então, o voo tinha 72 pessoas a bordo e havia decolado de Katmandu, que é a capital do país. O porta-voz das Forças Armadas do país informou que 44 corpos já foram retirados do local do acidente, ou seja, já não estão mais lá, né? E segundo o Banco de Dados de Aviação, esse é o acidente mais letal dos últimos 30 anos do Nepal, desde 1992. Então, fazia muito tempo que a gente não tinha um acidente do tipo. Quando a gente ouve falar sobre acidentes na Malásia, Nepal, nesses locais, parece que é tudo... Não dá a impressão que é Indonésia. Caraca, tá caindo um avião por semana por lá, né? Às vezes não é bem assim. Como a gente vê do Nepal, pra gente achar um outro acidente desse tamanho, a gente tem que voltar mais de 30 anos atrás, certo? É porque também acidente de avião, por mais que a gente veja acontecendo em todo o mundo, a gente vê acontecer, é muito raro de acontecer, tá ligado? Perto do que... Eu tava vendo em 2021, os aviões transportaram 19 bilhões de pessoas. Bilhões? Passageiro. Caralho. 19 bilhões de passageiros. E aí eu tava vendo quantos perderam a vida, era um negócio de 190. Nossa. Então, assim, se você pegar o que os carros transportaram de pessoa, e o que perderam de vida... É, então... O ônibus... Aí você fala, não, mas o carro... Não, o ônibus... Não, o rodoviu, o que usa o rodoviu ali... O navio... É. Qualquer coisa que você pegar, o helicóptero, todos eles são piores do que o avião, não tem ninguém que chega perto do avião. O avião é mais seguro do que o próprio elevador. O elevador, que é considerado um meio de transporte, porque ele te leva de um ponto até o outro, tem mais acidentes do que o avião. Que doideira, né? Doideira demais. Na segunda posição, a gente vai falar do banimento do Monarque e de outras pessoas do Twitter, assim como, acho que tem mais evidência, é o deputado federal eleito, Nicolas Ferreira, que, se eu não me engano, foi o deputado federal com mais votos do Brasil? Eu acho que foi, né? Eu acho que foi. Foi um dos com mais votos. Se não foi com mais votos, foi um dos principais ali, né? Onde ele teve, no caso do Nicolas Ferreira, foi até mais a fundo, né? Porque retiraram o Twitter dele, retiraram o Instagram, retiraram o Facebook e retiraram o TikTok. A dona do Instagram e do Facebook é a Meta, a empresa Meta. Então a Meta foi procurada pelo G1, o G1 tentou algum posicionamento, né? Por ter excluído as contas dele, e a Meta falou que não vai falar sobre o caso e basicamente está por aí. Muita gente está reclamando nesse momento de censura. Por quê? Porque quando você abre o perfil tanto do Monárquico quanto dessas outras pessoas, aparece que o conteúdo está indisponível no Brasil. Tanto é que o canal do Monárquico, quando caiu, a gente estava em Berlim, lembra? Verdade, é. E a gente conseguiu ver. Sim. A gente conseguiu ver o vídeo dele vendo que o canal dele tinha caído. Lembro, lembro. Então está indisponível no Brasil e por uma ordem judicial, ou seja, uma ordem que veio diretamente da justiça. Quem determinou isso foi o próprio governo. Acabar, então, com a conta do Monárquico, pelo menos por hora, porque eu acho que não é algo que vai se manter por muito tempo. Essas contas do Nicolas Ferreira já tinham sido bloqueadas em outra ocasião, em novembro de 2022, onde ele perdeu o acesso temporariamente do Twitter, Facebook e Instagram por compartilhar mentiras sobre o sistema eleitoral. Também em novembro, o Monárquico teve o canal no YouTube desativado após uma decisão judicial, onde a rede, o YouTube, disse que a medida foi tomada em cumprimento de decisão do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. Isso também durante as eleições. Porque apareceu um argentino falando que as urnas tinham sido fraudadas, que ele ia provar. Depois ele acabou não provando também. Ele ficou ali meio que num banho-mariz esquentando essa notícia e não saiu a notícia. Ele tinha um instituto realmente que lidava com eleições, mas era um instituto que não tinha tanta relevância nem nada do tipo assim. E naquela época, foi logo depois das eleições, a gente teve a ocupação das BRs, que a gente já vai se esquecendo, vai acontecendo umas loucuras cada vez piores, a gente vai esquecendo. Mas teve a ocupação das BRs, teve acampamento em frente dos quartéis, que veio até depois. De início foi realmente a ocupação de BR. Eu acho que era esse o principal problema. E aí, muita gente viu que aquele vídeo era como se fosse uma gasolina para esse fogo, tá ligado? Então, foi proibido de repassar em frente àquele vídeo e que repassasse perderia a sua conta. O Monarco chegou a falar sobre o assunto e por isso ele teve o canal dele desmonetizado. Até deu aquela briga entre ele e o Mamãe Falei, né? Por causa dos ruídos e tudo mais. É, exato. Aí assim, eu vou tentar puxar para um outro assunto, assim, para um outro lado para vocês entenderem um raciocínio que eu quero pôr na mesa. Pelo menos para a gente debater sobre. Você pode vir e discordar de mim. Quando eu tinha o canal Cometa Podcast, eu levei uma pessoa lá no canal que tinha ido em muitos podcasts e que tinha histórias para contar, histórias sobre magia e coisas do tipo, certo? Que, inclusive, se você é ateu, você não acredita desde o início. Mas você vai ouvir porque você quer ouvir o que a pessoa está falando. Eu vejo muito político contando histórias que eu sei que é mentira. Eu vejo muito policial falando que subiu na favela e matou 60 que pegou... Eu juro por Deus, ele falou que subiu uma pistola com oito balas. Ele tacou a pistola no cara, matou o cara e depois bateu os outros. A arma ricocheteou no chão e atirou no outro. Então, tipo assim... É o MacGyver. Mas eu acho da hora. Eu viria vários podcasts daqui, cara. Lógico. Por mais que seja mentiroso. A história é boa? A história é boa, exato. A gente levou esse cara e basicamente ele falou um negócio assim, absurdo. Ele falou que um chip cabia dentro da vacina. Então, tipo assim, já é absurdo por si só, certo? Mas tu vai escutar o cara? Só que ele falou do nada. No meio do podcast duas horas e pouco e bababá e tal. E aí você... Beleza. Fala o que você quiser. Você já tá falando um monte de coisa. Falando que o demônio existe e tudo mais. E aí a gente ouviu o cara... Nosso canal perdeu uma meditação por causa disso. Porque aquilo ali era mentira. Mas eu sabia que era mentira. Só que eu trouxe um cara pra falar que... Um cara que teoricamente conhecia o diabo pessoalmente, certo? Pra falar. Então, tipo assim... Muita gente já tinha feito isso porque era interessante a história dele, a visão dele e tudo mais. Era curioso de ouvir. Eu acho que a gente tem que ter um cuidado com essa régua da moralidade, certo? Acho que a gente tem que ter punição, sim, quando é algo que interfere diretamente, por exemplo, na situação política. Principalmente com o Nicolas Ferreira. Com o Nicolas Ferreira eu já tenho bem menos empatia. Por quê? Porque o Nicolas Ferreira ocupa um cargo político, certo? Então, quando ocupa um cargo político eu acho que tem que ter uma lisura maior. O cara tem que saber que ele tá falando não por ele mais, mas por muita gente. Ele não representa só os mineiros que votaram nele. Ele representa todos os mineiros. Então, quando ele for falar, ele tem que pensar nisso. Certo? Então, no caso do Monark, ele é uma pessoa que seria comum. Ele já faz mais parte da imprensa do que outras pessoas e tudo mais, mas seria um cidadão comum. Certo? E eu acho que pessoas comuns têm que ter direito de falar, certo? E quando elas falam algo que é errado ou compartilham alguma merda do tipo, tinha que ter o famoso ban. Por que não tem o ban no Twitter? Tem o ban no Facebook? Eu acho que a meta faz isso muito bem lá. Você fala uma palavra que não pode, lá até às vezes também dá uma errada por conta desse negócio da régua da moralidade. Até onde a gente vai excluir tudo? Tá ligado? Que nem no Rio de Janeiro quando o cara vai chamar o outro de mano, é muito comum o cara falar ô viado. Tá ligado? Mas não é na maldade, não tem nada a ver com gay, não tem nada a ver com... Só tipo assim, foi um costume que cresceu. Igual tipo aqui em Itajá e se você vier, você vai ver um monte de gente que a maioria não é negra, mas se chama ô meu nego, ô minha negra, não é? Ou chamar de feio também. Ô feio. É, exatamente. Aqui também tem aí, ô feio. Ô feio. Pode parecer, pô, tá me chamando de feio. É. Tá ligado? Então tipo assim, são palavras que perdem o sentido e viram quase que um... E aí? Tá ligado? Por conta disso, se você usar lá no Facebook e tais palavras, você pode ser visto como uma pessoa que tá causando ofensa, bullying e tudo mais, pode tomar um corte ali. Mas, corrigindo isso no Facebook, se a gente não tivesse isso, eu acho que o sistema de banco funciona bem. Ah, o cara repassou uma fake news. Passou uma vez? Vai perder uma semana aí o Twitter. Ah, o cara passou outra vez? Agora um mês. Passou outra vez? Seis meses. Vai aumentando, como se fosse uma cadeia mesmo. Até porque, agora eu vou puxar outro exemplo também, tá? Você tem que manter a pessoa interessada em voltar. Se você excluir ela pra sempre, ela vai tentar achar um jeito de criar uma outra galera. Você fala, não, você não entra nunca mais na minha cidade. Ele vai pra um outro lugar pra tentar criar a própria cidade. É isso que eu tô falando. E se ele convencer pessoas de que ele foi excluído e tudo mais, que teve uma perseguição com ele, talvez as pessoas tenham medo de acontecer o mesmo e vão pra essa outra cidade dele. Entendeu? E vai ter uma nova cidade concorrendo com a sua. Então você matou o caso ou você fortaleceu o caso? Pode criar. Certo? Então assim, quando você tem a pessoa que comete erros, você tem que dar um jeito de despertar nela a vontade. Que nem, quando você tira a liberdade de um preso, como é que você negocia com o preso? Ele já vai achar que a vida dele tá acabada. Como é que você cobre a obediência dele? Se ele já tá pro resto da vida lá, tipo, preso. Certo? Ele não tem mais o que fazer. Você vai ter que negociar através de uma sobremesa melhor, de um livro legal pra ele ler, de um filme legal pra ele assistir. Você vai melhorar a vida dele dessa forma. Mas normalmente, o que você tem que fazer? Você tem que prometer alguma forma de liberdade. É isso. Você vai poder comer tal sobremesa. Você vai ter alguma forma de liberdade. Aqui é a mesma coisa. Você tem que ter dosagem de liberdade. A falta de liberdade só faz sentido com punição quando a liberdade volta pra pessoa. Você tem um filho que vai lá e faz uma merda que não era pra fazer. Tem uma decisão ruim. Você fala, ó, esse verão inteiro você não vai sair. Por isso você faz isso. Porque no próximo ele vai sair. E ele vai sair muito mais responsável. Se você fala, daqui pra frente você não vai sair nunca mais, talvez seu filho comece a fugir de casa. É verdade. Você entendeu? Eu penso meio que assim, óbvio que a gente não tem que ficar tratando marmanjo, nem nada do tipo, como filho ou algo do tipo assim. Mas a gente tem que pensar a sociedade, talvez, como camadas, sabe? o camadas de comportamento. E eu não tô falando isso aqui por conta de tweet ou por conta de youtuber ou por conta de sei lá o quê. Não. Essa é a minha visão de mundo pessoal, certo? Onde eu acho, inclusive, que, por exemplo, cadeias são totalmente, sei lá, inúteis. Hoje em dia, não que eu não tivesse cadeia. Pelo contrário, tinha que ter cadeia. Só que tinha que ter níveis de prisão, certo? A pessoa que vai pra lá, ela vai, qual que é o propósito? É você punir ela pra o que ela fez, retirar a liberdade dela e ao mesmo tempo tentar recuperar esse ser humano pra quando voltar não fazer mais erros. tem o medo da consequência, que é o medo de ser punido novamente, certo? Que é exatamente isso que eu tô falando. A pessoa é punida e ela fica com medo de ser punida, então ela mesma se corrige, certo? E também tem que ter a correção da pessoa. Se a pessoa vai passar 10 anos no lugar, por que ela não pode estudar enquanto isso? Ah, porque tem curso, concordo, bota a pessoa pra trabalhar pra pagar o próprio curso. É, e em lugares tem isso, né? E outra, hoje a cadeia, o que ela é? É um depósito de gente. Você deposita as pessoas lá e não faz nada pra melhorar. E você acha que 10 anos depois dela passar, 10 anos convivendo com alguém que também cometeu crimes, ela vai sair com algo bom na cabeça. Não, e o pior é... Não vai acontecer. A pessoa, normalmente, quando vai pra cadeia, ela sai com coisas piores na cabeça, porque ela vira um profissional do crime. Ela aprende de todos os lados e ela vai se informando de coisas, de esquemas. Às vezes o cara é um ladrãozinho qualquer, entra lá e tem uma pura quadrilha que, tipo, pô, mano, eu tenho um negócio bom saindo daqui que eu vou fazer a boa, é o último assalto. O cara já entra num assalto. Ele pensa assim, quando eu sair, eu vou fazer um assalto. Então, tipo assim, eu acho que, por exemplo, no caso de uma cadeia, você tinha que ter o local que tem como hoje, que seriam as pessoas que a gente tentou resgatar e não deu certo. O que é isso? Ah, o cara foi repetindo, repetindo, repetindo. Você pegou o cara, prendeu, botou ele pra escola. Na escola, dentro da cadeia, ele foi lá, tá com um colega. Pronto, vamos botar esse cara na masmorra, que é o que é hoje a cadeia. A cadeia, hoje em dia, é uma masmorra. Ah, se ele ficou lá na masmorra, sei lá, cinco meses se comportando. Beleza, agora ele volta lá pra aula educacional, vai trabalhar, vai estudar e vai começar a se comportar melhor e vai melhorar como ser humano. Porque em dez anos ele pode sair com faculdade feita, se ele não tiver ensino médio, ensino fundamental, sai com ensino médio, ensino fundamental, sai com uma faculdade feita, se ele já tiver até um ensino médio, ele vai fazer a faculdade, vai fazer uma pós, vai fazer um mestrado, a gente vai ter mais pessoas no Brasil qualificadas, inclusive. E sabe qual que é o problema do Brasil? Por que a gente não pode ter pena muitas vezes? Por que quando a gente vem e defende a liberdade de expressão, algo assim? Porque o Brasil é um país que não se preocupa com o mínimo. Como é que a gente vai propor pra um preso, por exemplo, uma chance de vida como essa se as pessoas comuns não têm isso, velho? Aliás, a pessoa comum não tem comida dada pelo Estado, não tem roupa dada pelo Estado, não tem chance de trabalho que o Estado dá pra ela, não tem chance de estudo que o Estado dá pra ela. Então como é que você vai propor isso pra um prisioneiro que deveria ser o correto se as pessoas comuns não têm? Eu vejo que o problema principal no Brasil, quando a gente vai falar de algum famoso que errou, alguma coisa assim, é que a pessoa não tem empatia nenhuma porque ninguém tem empatia com ela. A pessoa já meio que já tem uma raiva guardada, né? É, no final das contas é isso. Quando eu vim aqui e falei da GQ, eu falei, pô, mano, eu entendi que ela ficou triste. Tipo, se dá pra entender que ela ficou triste. E também não acho que ela tem que processar ou puxar, tentar cancelar ou qualquer merda do tipo. Não, só entendi o lado dela. Só isso. Quando eu falei, eu vi muita gente, ah, como é que entende a GQ? Mano, ela pode ser chata, insuportável, eu não veria o stand-up dela nem que ela me pagasse. Foda-se, tá ligado? É só uma pessoa, mano. Tá ligado? No final das contas é uma pessoa. E eu consigo ter empatia com ela nesse sentido. Mas eu vejo muita gente que não tem justamente por isso, por se sentir prejudicado em outras áreas da vida e aí acaba levando essa raiva na hora de julgar ele também. É quase que prazeroso, né? Você vê, tipo, o cara que era o rei tendo a cabeça cortada. É verdade. Não é? Então, tipo assim, eu acho que no caso do Monarque tem que ter alguma punição que você tá repassando realmente fake news. Tem que reprimir. Tem que ter, de alguma forma. Tipo, igual eu falei, por tempo ou então... O próprio STF tem outras maneiras, né? O STF não é o Twitter. O STF pode, por exemplo, botar uma multa pro Monarque pagar. Tá ligado? Tipo, ah, o Monarque foi lá e falou alguma coisa de errado. Vamos botar ele pra pagar alguma coisa pra uma ONG que existe dentro da favela pra ajudar pessoas de verdade. De uma forma de verdade também, né? Porque não adianta dar o dinheiro pro MP, pro Ministério Público e o Ministério Público enfiar no cu, certo? Então, também tem isso. Então, vamos, tipo, criar algumas punições. Até porque, tipo assim, se você colocar na ponta do lápis, a gente tá vivendo só os 15 primeiros anos de internet popular. Então, a gente não tem ainda um código penal pra internet. Algo do tipo assim. Essas coisas são normais de estar acontecendo agora. Esse conflito que a gente tá perdido o tempo todo, a gente não sabe o que é o certo e é tudo muito extremista. Ou a gente fala assim, não, ele tem que ter o direito de falar tudo o que quiser ou a gente fala, não, ele não pode ter o direito de falar mais nada. Tu vê? Os dois lá são extremistas, né? Então, a gente vai ter que chegar no meio do caminho em algum momento. E isso vai acontecendo assim. Vai ter o caso do Monarque, que é famoso. Quando a gente fala na legislação, a gente fala, caso tal, 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 né? Caso Marcos versus Henry, não sei o quê. Vai ter isso. Caso Monarque versus STF, onde o Monarque provou que ele tinha o direito de falar, mas ao mesmo tempo o STF colocou que ele deveria ter algum tipo de punição temporária. E é igual tu falou, a partir desses acontecimentos vai começando a se moldar várias leis e aí vai ter as leis da internet, né? Eu acho que é por aí. Esse é o caminho que a gente tá vendo surgir. Na primeira posição, a gente vai falar sobre o Grupo Wagner, que agora tá cobrando o Putin. Olha que leideiro, o Grupo Wagner, pra quem não lembra, é aquele grupo de mercenários que faz ataques em vários tipos de conflitos pelo mundo afora, onde você pode contratar o serviço desse como se fosse, sei lá, uma diarista, alguma coisa do tipo assim, mas que é um grupo que quando entra num conflito, ele entra pra acabar com o outro lado totalmente. Ele tem vários tipos de crimes de guerra comprovados já em outros conflitos, como por exemplo da própria Crimea entre Rússia e Ucrânia, onde eles abusam sexualmente de mulheres, homens, idosos, todo tipo de pessoa, eles escravizaram pessoas, torturaram, tiraram a vida sem necessidade de civis e tudo mais, e que mesmo assim, o Putin, eu vi até uma entrevista dele sobre o Grupo Wagner, ele falou que é um grupo legítimo, que não faz nada de legal, só que não tem nenhuma ligação com o governo. Ele só fala que não tem ligação com o governo, mas ele defende a existência do grupo. E esse grupo seria o responsável por dominar a Soledad, que é aquela cidade que a gente falou num outro absurdo da semana, onde a gente falou da importância da cidade, que tá sendo bombardeada há cinco meses, e fica lá no leste do país, onde a Rússia tá dando um foco maior, a Rússia vai ocupar o local. A gente falou até que a estratégia da Rússia era mandar homens pra lá, lembra? A gente falou inclusive que homens das prisões iriam pra lá e que estavam indo pra essa guerra. Esses homens foram retirados em grande maioria pelo Grupo Wagner. Tá ligado. E eram alguns do Grupo Wagner, que eram homens que eram acusados de movimento nazi, acusados de abuso sexual, de tortura, e vários tipos de crime, que agora estão indo defender a Rússia com o uniforme da Rússia, né? E o grupo apareceu falando que eles conseguiram a cidade pra Rússia, tanto é que a Rússia declarou na sexta-feira que a cidade foi dominada, né? Enquanto isso, a Rússia falou que não, que na verdade quem conseguiu foi principalmente a tropa aérea, junto com a inteligência de lançamento de mísseis e outras tropas russas, mas que não tem nada a ver com o Grupo Wagner. Foi assim então que Evgeny, Prigozim, conhecido como Prigozim, que é o líder do grupo, né? Tirou uma foto com os combatentes dele na frente de uma mina de solidariedade, mostrando, ó, a Rússia lutando sozinha. Certo? Obviamente que isso... Esse Prigozim, como é que eu posso explicar? Ele é um cara que... Ele tem tudo isso que eu falei de errado, certo? Você já coloca isso na balança, então ele já é um merda. Vamos botar assim. Mas tirando a parte dele ser um merda, ele é muito inteligente. Ele sabe se posicionar, ele sabe pegar o que tem de oportunidade e abraçar. Sabe esse tipo de pessoa? Sim. Que sabe transformar algo ruim em algo bom. Agora nesse momento ele podia só se ferrar e não receber nada. Ele foi lá, tirou uma foto e postou aqui, ó, a Rússia lutando sozinha. Mas também o cara não tem medo, né? Ele não tem medo nenhum. Por quê? Porque ele é o favorito por assumir no futuro o Ministério da Defesa Russa. Ou seja, o cara que mandaria no exército russo. Nossa. Certo? E ele chegou a falar que o Putin está tentando tirar ali o mérito dele e que ele está colocando desconhecidos na batalha, ou seja, pessoas que não passaram pela batalha, para poder pegar para ele, né? Esse mérito. Até porque uma vitória do Prigozinho, onde a Rússia ficou cinco meses martelando e não conseguiu a vitória, é mais uma vez o Prigozinho se destacando contra o Putin. E vale lembrar que o Putin já tem seus 70 anos e daqui a pouco o Putin talvez tenha que sair do poder. Curtiu? Deixe seu like, se inscreva no canal, ativa a notificação e comenta o que você quer ver no Planeta Novo. Tamo junto, valeu, é nóis! E aí